Oh, paixão gostosa, quem tem a roupa, como o legão da prosa. Oh, paixão gostosa, amor assim faz a vida cordilhosa. Quem tem amor, vê a vida desse jeito, porque dentro é tudo bem, coração apaixonado. Eu penso isso, porque sei que é assim, ela tem paixão por mim, eu por ela sou agamado. Oh, paixão gostosa, quem tem a roupa, como o legão da prosa. Oh, paixão gostosa, amor assim faz a vida cordilhosa. Oh, paixão gostosa, quem tem a roupa, como o legão da prosa. Oh, paixão gostosa, amor assim faz a vida cordilhosa. Paixão que dói, me machuca direitinho, com saudade do carinho e do beijo de alguém. Minha sanfona, minha sanfona, chora junto com a viola, só pra ver se assim consola, essa falta do meu bem. Oh, paixão gostosa, quem tem a roupa, como o legão da prosa. Oh, paixão gostosa, amor assim faz a vida cordilhosa. Oh, paixão gostosa, quem tem a roupa, como o legão da prosa. Oh, paixão gostosa, amor assim faz a vida cordilhosa.